As buscas à mulher desaparecida em Mangueirinha, identificada como Marisete Cardoso de Oliveira, 35 anos, foram suspensas pelo corpo de bombeiros depois de uma semana de trabalho intenso na região. Segundo informações, a vítima visitava parentes em Mangueirinha e era paciente de um quadro de esquizofrenia, o que já havia gerado outros episódios de desaparecimento. Segundo o Tenente Rafael, foram utilizados vários recursos de buscas que agora foram suspensas na região. Nós recebemos o chamado na segunda-feira, dia 20, recebemos uma informação de que uma mulher de 35 anos estaria desaparecida, uma mulher que vem de Videira, Santa Catarina, e teria, por conta de problemas psicológicos, problemas de saúde, teria fugido da sua residência, da sua família, se afastou da sua família, mas que estaria desaparecida na mata. Então, nós recebemos o chamado, iniciamos as buscas preliminares com dois bombeiros, e acionamos logo em seguida o reforço com drones e cães, e apoio que veio do grupamento tático de Curitiba. Fizemos o levantamento desde segunda-feira, sendo que hoje, pela manhã, nós já tínhamos varrido toda a área e não tínhamos localizado ela, e tomamos, então, pela estratégia adotada e pelos resultados que nós obtivemos, a consciência de que ela pode ter pego uma carona, porque até o cachorro não conseguiu mais identificar, então, ela pode estar transitando entre as cidades do entorno da nossa regional, ou então, em outros municípios, né? Nós sabemos que ela tem parente em outras cidades, em uma cidade de Santa Catarina, em outras duas cidades do Paraná, e a gente está solicitando também que a imprensa faça a divulgação para que ela possa ser localizada. Obrigado.